Sejam bem-vindos a Profit, uma academia com a estrutura que foi pensada para tirar você da zona de conforto e acabar com seu sedentarismo. Nosso objetivo é criar um ambiente capaz de atender alunos de vários perfis, de todas as idades. Aqui na Profit, o aluno pode usar toda a estrutura, variando entre aulas de bike indoor, dança, gap, HIIT, fazer musculação, ou seja, pode usar tudo em qualquer plano que você escolher. Sabe um outro diferencial? Temos um aplicativo para os alunos agendarem as vagas nas aulas e assim limitamos a quantidade de pessoas no mesmo espaço. Temos sempre alguém para auxiliar você nas atividades. Aqui só tem instrutor fera! Na Profit, o seu corpo e a sua mente vão evoluir. E aí, você vai ficar esperando a vida passar na sua frente ou vai tomar uma atitude e fazer diferente? Vem ser Profit!